Antoine pela direita, gols do Campeonato Brasileiro, toca pela primeira vez na bola Mexe na bola, o time do Corinthians O Aderlan, Rodriguinho fez a finta, faz o cruzamento na área Vem a sobra, vem um chute de fora Comecinho do jogo, já existe o time americano Já se mandou o Judivan, vem bola de fora da área, vem um chute, a bola vai embora Chega o Corinthians, Pedrinho Já evoluiu, sai do primeiro, ainda é Pedrinho, pé esquerda da bola, bateu pro gol, bateu Vital joga no Gabriel Lá na esquerda pro Sid Clay Sid Clay faz o cruzamento, vem chegando a bola na área Serginho, Serginho com o Luan Na ultrapassagem do Juninho Juninho rolou pro Aderlan Aderlan põe bola na área, soprou pro Matheus O Bandeira já pegava a poluição de Perimen Juninho joga no Judivan, devolução pela direita Juninho já partiu, tenta o cruzamento, joga a bola na área Fica pra cima do primeiro, joga a bola curta, joga pro Juninho Juninho na área, tentativa do Baylon, cruzamento Houve ali o desvio Aqui em sua casa Aderlan, Aderlan põe a bola na área Olha a cobrança do Aderlan Bola curtinha pra Serginho, Serginho põe a bola na área, vai lá em cima Já acelera o Corinthians, vem Sid Clay Sid Clay faz o cruzamento na área, vai lá em cima A joga dele, bola por dentro pra Serginho, Serginho ajeita, joga a bola frente pro Aylan A condição é boa, Aylan toca a bola por dentro pro Juninho Chama de falta, arbitragem na marca, Aderlan tá com ela, Aderlan jogou na área, Walter faz a defesa Perda, aí o Matheus Vital Faz o lançamento com muita força pro Pedrinho Jadson boa, a bola do Gabriel, gira pra esquerda pra Sid Clay Sid Clay põe a bola na área, vai lá em cima pra cortar a bola, pra direita, pro Pedrinho Pedrinho puxa a bola pro pé esquerdo, arriscou Pedrinho segura firme, o Pedrinho chega, faz a finta do primeiro, o Pedrinho tá na área Pedrinho com o pé direito, cruzamento pra área Sobe Jadson Põe a bola por dentro, joga no Gabriel, tentou o passe A frente pro Rodriguinho Traz a bola aqui na esquerda, joga pra velocidade do Ademir Ademir com o pé canhoto, faz o cruzamento Passa os Vital pro Gabriel, boa bola pra esquerda Desafoga com Sid Clay, Sid Clay põe a bola na área, mês 7 de junho Se manda pra jogar o Corinthians com o Matheus Vital, lá pela esquerda Tenta bater pro gol, bateu em cima, estava livre Sid Clay não recebeu Paulo Roberto, pé direito, bateu pro gol, Paulo Roberto Sai de errado agora do Matheus Vital Bola por dentro pro Judivan Fica fácil, pela direita aberta o Pedrinho Jadson se movimenta, Pedrinho faz o lançamento pro Jadson Olha em cima mesmo, o Vila sobra, fala sobre o assunto Rodriguinho trabalha por dentro, boa bola pro Sid Clay Sid Clay evoluiu, dentro, boa bola pra Jadson Jadson traz a bola pra direita, pra Mantuan Mantuan, tanto o cruzamento, jogou em cima do outro Passa no meio de dois, a bola voltou pra Sid Clay Cruzamento na área Matheus Ferraz tira A bola não sai da... Mas esbarra no bom posicionamento da defesa do Almeida Olha o Pedrinho, Pedrinho traz a bola pra direita Pra Mantuan Não pegou legal na bola, Mantuan A bola vai embora, chega o time Aí o Jadson, pé direito na bola Vem embora na área Último toque do Balbuena Arbitragem autoriza Pra cobrança, Jadson, pé direito na bola Pedrinho faz a proteção, pra cima dele, a marcação do Giovani Pedrinho põe o cruzamento na área Deu certo pro Matheus Rolou pra trás pro Gabriel, de pé direito Sobrou pro Jadson, sobrou pro Jadson GOOOOOOOL Do Corinthians Jadson Bota um sorriso na galera A galera do Corinthians Pra cobrança Jadson, pé direito na bola Não, 1 a 0 E abdicou de jogar no ataque Olha o Juninho Olha o Juninho Pé direito na bola A bola vai embora Cerdinho pro Aderlan Aderlan estica Põe a bola na área Fica fácil pro Walter Que faz a defesa Cerdinho dominou Devolução pro Ailon Girou de pé direito Já autorizado Cerdinho, pé esquerdo na bola Vai lá em cima Walter Dá o tapa Sequência Evolução pro Serginho Entrada de grande área Peca em outra bola Cruzamento Vem o toque de cabeça Do Ademir Sozinho o Ademir Ele suou a bola Pra esquerda Pra Sid Clay Não tem ninguém lá na frente Sid Clay Segurou Faz o cruzamento Fica Pra cima dele A marcação do Aderlan Matheus se posicionou Pé esquerdo na bola Fica a bola fácil Partiu o Jadson Faz a bola pro Henrique Henrique tenta de cabeça Corinthians Aí o Jadson Pé direito na bola Põe a bola na área Pro Henrique Casquinha do Henrique A bola fica com o Jori Jori faz a defesa Boa bola pra direita Encaixou no Christian Christian de pé direito Acabou conseguindo dar o passe E vem chute de fora Walter faz a defesa